Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Santos, aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube e hoje a gente vai trazer dicas da rodada 2 do Brasileirão voltado para a Cartola FC e também para a Rei do Pitaco. Esse vídeo aqui vai ser dividido em três partes. Primeiro, a valorização na rodada 2. Segundo, regularidade focada em dicas de dobronada também para a Liga Clássica do Cartola. E terceira e última parte para ligas de tiro curto, também Liga do Milhão no Rei do Pitaco. Então vamos lá, vou deixar dividido esse vídeo aqui em três partes, em blocos, para você poder assistir a parte que você quiser ou então assistir o vídeo todo, que a gente sempre recomenda assistir o vídeo todo, beleza? Para você que não assiste o nosso canal, inscreva-se aqui, ative o sininho e todas as notificações para você ser sempre notificado quando a gente subir vídeos novos aqui no nosso canal. Bem, vou começar agora já com dicas aí de valorização, não vamos perder muito tempo. Vou trazer aqui um top 3 mais ou menos de proporção para a gente poder escalar e conseguir valorização nessa rodada. Essas aqui são dicas exclusivas, focadas apenas em valorização de patrimônio. Não ligue tanto para desempenho, pontuação, é mais valorização de patrimônio. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos um top 3 para apresentar para vocês. Vamos começar então aqui rapidinho. Goleiros, aqui é a plataforma da Cartomante, para você que não conhece, você não viu no último vídeo. Aqui ela me dá um leque imenso de possibilidades de ferramentas para me ajudar a selecionar sempre as melhores peças rodada após rodada. Para quem acompanhou na última live, na última live e no último vídeo que a gente fez, que a gente subdivide de dicas aqui, viu que a maioria dos jogadores que a gente indicou foi muito bem na rodada, valorizaram muito, muito, muito. Vários seguidores nossos marcaram a gente nas redes sociais, falando que conseguiram valorizar e muito com base nas dicas, nas indicações que a gente trouxe aqui até de jogadores fora do radar, que desempenharam muito bem. E a Cartomante FC é muito legal, porque você pode montar o seu time aqui diretamente da plataforma e salvar lá dentro do Cartola FC. Você pode aqui, tem um banco de reservas, é a mesma coisa do Cartola, a mesma coisa. Você pode limpar o seu campinho, você pode puxar o seu time que está lá do Cartola para cá, ou então você pode pegar o time que está aqui e mandar para lá. Então é bem legal, tem aqui a tabela de jogos, tem um filtro, o filtro deles é imenso, é maior, o filtro deles é bem melhor do que, por exemplo, o filtro do Cartola. Ele mostra aqui qual é o filtro de confiança do jogador, isso aqui é bem legal, para a gente identificar se o cara é um mito, se é um quebra-galho, se é uma zica, se o cara está desvalorizado ou supervalorizado e outras informações mais. Então é uma plataforma bem legal. E aqui tem um diferencial deles, que é bem interessante. Você pode visualizar só os dados que tem na plataforma do Cartola, ou então pegar muito mais informações de acordo com a base de informações deles, que vem desde o ano passado, que dá para a gente fazer um acompanhamento bem legal de estatísticas e escaltas dos jogadores e das equipes. Então vamos começar lá, lembrando que nosso time aqui, nossa dica aqui é focada em valorização, não é focada em pontuação. Então eu vou pegar aqui quais são as melhores peças para a gente poder escalar no gol para poder valorizar, beleza? Vamos lá então começar pelos goleiros. Goleiros aqui eu separei alguns novos. Eu acho que a melhor peça aí, uma das melhores peças de goleiro para essa rodada é o Matheus Claus do Bahia. Ele mesmo negativando, ele consegue valorizar. Está no valor super acessível, 7.6 cartoletas. Ele tem uma média de três defesas por jogo, vai enfrentar um adversário que também está cedendo defesa para goleiro. Para quem viu, por exemplo, contra Chapecoense, o Red Bull Bragantino, mesmo vencendo bem, cedeu defesa para o goleiro. Na Sul-Americana, nos últimos jogos, também tem cedido defesa para goleiro. E eu vejo que vai ser um jogo bem legal, bem interessante. Eu acho que vale a pena colocar o Matheus Claus, mesmo ele negativando aqui. Se ele negativar, ele consegue valorizar. Então é um goleiro bem interessante para essa rodada. Outros goleiros interessantes para essa rodada, deixa eu descer aqui, Matheus Cavicchioli do América Mineiro. Vai pegar um Corinthians que não vem tão bem, vem numa pressão danada, mas o Corinthians está cedendo defesa para goleiro. E o Matheus Cavicchioli é um goleiro que desde o Campeonato Estadual vem numa fase muito boa, de pelo menos duas, três defesas por jogo. É um goleiro que tem potencial para segurar SG. Se ele segurar SG, já valoriza, porque ele precisa fazer de 2.8 pontos para começar a valorizar. Se segurar SG e fizer a média de defesa que ele tem feito para o jogo, já consegue superar a expectativa e vai valorizar para caramba. Outro goleiro também interessante para a gente poder escalar e valorizar é o Jailson. Goleiro bem seguro, bem tranquilo. Ele não jogou na primeira rodada. A regra de valorização funciona para ele de acordo com a rodada atual. Então ele precisa fazer mais pontos para começar a valorizar. O cartório entende que ele fez 0 pontos na primeira rodada, ou seja, ele não valorizou nem desvalorizou. Então ele precisa fazer 3 pontos para começar a valorizar. Então o Jailson também, pelo fato do adversário, é uma peça interessante. E outros dois goleiros que eu queria destacar, que são um pouquinho mais caros, se você tem patrimônio e vale a pena escalar para valorizar, é o Júlio César, não, desculpa, o Santos, do Atlético Paranaense. Precisa de 3.5 pontos para começar a valorizar. É uma peça que está aqui com sua linha de confiança na cartomante, ou seja, é um cara que tem potencial para atingir essa pontuação. E o Marcos Felipe do Fluminense, na minha opinião, acho que é o melhor goleiro para essa rodada. Vai enfrentar o Cuiabá, é um time que não vem tão bem, principalmente com base nos últimos jogos. A gente pega na estreia do Cuiabá contra o Juventude, fez dois gols muito mais por falha do adversário do que com solução de jogada. Então é um goleiro que tem muito potencial para segurar o SG e também fazer a sua média de defesa por jogo. O Marcos Felipe tem mais de três defesas por jogo. De acordo com nossos índices aqui do pessoal do Gicas Cartola, é um goleiro que tem o maior potencial de pontuar bem nessa rodada. Se a gente for avaliar ali índice de defesa, gol sofrido e outros scouts que o pessoal costuma calcular. Então o Marcos Felipe, para quem tem patrimônio, vale a pena escalar aí para a valorização. Para quem não tem patrimônio e não quer gastar tanto e também não quer investir tanto em goleiro, quer ali um goleiro mais tranquilo para conseguir valorizar, o Matheus Claus do Bahia é uma boa. Mesmo que perca o SG e faça uma defesa no jogo, pelo menos ele tem potencial para fazer, é uma boa opção de goleiro para essa rodada. Vamos para laterais? Laterais temos bons nomes também. Deixa eu colocar aqui o filtro aqui no mínimo para valorizar. Vamos lá então. Lembrando que quanto menos o jogador precisa fazer para poder valorizar e de acordo com o adversário dele, vamos colocar no nosso time aqui. Beleza? Vamos lá então. Laterais. Primeiro lado, na lateral, o que ele queria destacar aqui é o Nathanael, do Atlético Goianiense. Ele é lateral, mas está jogando de ponta avançada. Jogando lá no ataque, do lado do Zé Roberto e do Jânio, isso é quando o Jânio joga, ou então do Ronald. Então ele joga pela esquerda, lateral esquerda, jogando de ponta esquerda, até o selo da cartomante aqui está falando que é um lateral muito bom para essa rodada, mesmo com o adversário difícil de São Paulo. Ele precisa fazer 0,49 pontos para começar a valorizar. Tem o potencial, até porque ele tem chance de segurar a SG. Está jogando no ataque, pode dar gol, fazer gol, assistência, finalização. Então é um cara muito interessante para essa rodada aqui o Nathanael. O cara aqui está cadastrado como lateral, mas está jogando de ponta mais avançado, o Nathanael, do Atlético Goianiense. Outro lateral que eu queria destacar, que está um pouquinho mais para baixo aqui, que precisa um pouquinho mais de pontos, mas eu vejo que ele tem potencial para chegar nessa pontuação, é o Adelan, lateral do Red Bull Bragantino. Aqui o Adelan. Está um pouquinho mais caro, precisa de quase três pontos para começar a valorizar. Vai jogar contra o Bahia. O Bahia que tem cedido pontos ali pelo lado esquerdo do seu time. O lado direito do Bragantino tem pontuado bem com o Desarmes nos últimos jogos, principalmente com a ausência do Raul. Sem o Raul, o Adelan volta a fazer uma média interessante de Desarmes por jogo. E é um cara que tem potencial para pontuar bem com o Desarmes e também com falta sofrida. Os dois times ali vêm com alguns desfalques para essa rodada, mas hoje o Adelan tem potencial para fazer uma boa pontuação na rodada contra o Bahia. E outro lateral que eu destaco aqui também, que é uma boa para essa rodada, é o Egídio do Fluminense. Está um pouquinho mais caro, nove cartoletas, valorizou um pouco, mas ele precisa fazer de 3.1 pontos para começar a valorizar. E na minha opinião, um dos melhores laterais para essa rodada. Vai bater de frente com o Jonathan Canfu, que é um cara que gosta muito do um contra um, gosta do drible, partir para cima do drible. E o Egídio nos últimos jogos, a gente tem visto entre Libertadores e Estadual, é um cara que tem pontuado bem, tem jogado bem, tem atuado bem, tem pontuado bem com o Desarmes, com falta sofrida e tem muita chance de CSG. Então a chance aqui do Egídio de fazer uma pontuação alta nessa rodada também é muito grande. É muito grande. E o selo de valorização aqui da Cartomante mostra que ele é uma boa opção para essa rodada. Outras boas opções de laterais para a gente poder escalar para valorizar, temos aqui o Kelvin, lateral do Atlético Paranaense, que é colocar alguém no Atlético Paranaense, ele é uma boa para essa rodada, foi muito bem na primeira rodada, então tem uma chance de valorização nessa rodada também. E o Igor Vinicius do São Paulo, quer colocar alguém do São Paulo, o Igor Vinicius também pode ser uma boa para essa rodada. Mas aqui na minha opinião eu vou de Egídio, aqui na prévia do nosso time de valorização para essa rodada, tá? Vamos lá de Egídio, lateral do Flú. Opa, não foi, agora foi. Beleza, então colocamos aqui os dois laterais, um do Atlético Paranaense e um do Fluminense, lembrando que esse time aqui é focado em valorização de patrimônio para essa segunda rodada do Cartola FC. Então vamos lá então pegar aqui, zagueiros, vamos lá, zagueiros não tem muito por onde fugir. Acho que os zagueiros, acho que menos é mais, acho que não precisa inventar tanto não para a zagueira. Lembrando que tem que ser jogadores que foram bem na última rodada, tá? Vamos lá então. Leo Ortiz, do Red Bull Bragantino é uma boa, é um potencial interessante para essa rodada, mesmo com o Bahia com reservas e o Bragantino também com reservas, mas precisa de 1.8 pontos para começar a valorizar, acho que ele consegue chegar nesse ponto aqui. O Bauer, mano, do América Mineiro também é uma boa, uma boa e está custando super barato, super barato. O problema é que ele não foi bem na primeira rodada, né? Então acho que descarto o Bauer, mano, acho que não. Luan do Palmeiras é uma boa, Miranda do São Paulo é uma boa, apesar do valor dele, está caro, hein? 10, mas é uma boa. Cadê aqui? O Renan do Palmeiras é uma boa, ele zerou na primeira rodada, mas para quem tem visto ele na Libertadores, o cara tem desempenhado muito bem com design, tem jogado muito bem, muito bem. O cara está mitando com design, mitando. Cadê aqui outros zagueiros? Os zagueiros do Fluminense, Manuel Lucas Claro, boas peças também para essa rodada. Aí varia de acordo com o seu patrimônio, tá? Mas são bons nomes para essa rodada. Cadê aqui? Vamos passar aqui de novo, os zagueiros, deixa eu pegar minha listinha. E tem o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Cadê aqui, ó, Pedro Henrique. Pedro Henrique, cadê o Pedro Henrique? Está para baixo, espera aí. Pedro Henrique do Atlético Paranaense, é um zagueiro que não inventa moda. Um zagueiro bem seguro, bem tranquilo, que pode ali segurar SG, também precisa de dois pontos. Mas às vezes pontua com finalização, com design, pode ser um zagueiro interessante para essa rodada, pensando em valorização. Vamos lá para meias, meias para valorização. Vamos lá então, isso aqui é o nosso sistema de defensivo aqui para essa rodada, pensando exclusivamente em valorização, tá? Jogadores que tenham potencial para irem bem nessa rodada. Vamos lá então. Beleza, aqui. Vamos lá. Vamos lá, beleza. Meias para valorização. Como eu não coloquei nenhum defensor do Red Bull Bragantino, e os jogadores do Bahia são aqueles que precisam de menos pontos para começar a valorizar, eu vou colocar o Tassiano. Ele mesmo negativando, consegue pontuar bem na rodada. Está um valor altíssimo, mas mesmo negativando ele consegue ali valorizar. É um cara que todo jogo aí, nos últimos jogos, está com mais de falta sofrida, design, finalização. É um cara interessante para essa rodada. O Wesley, meia do Juventude, é uma boa. O envolvimento dele com gols nos últimos jogos está altíssimo nos últimos jogos. Um bom nome. Lucas Evangelista, apesar do valor também, um cara bom para essa rodada, vem em uma sequência muito boa de gols e assistências para o time. Ainda mais, acho que tem o Claudinho, talvez ele joga um pouquinho mais livre nesse jogo. É um nome interessante. Pelo lado do Fluminense, temos o Gabriel Teixeira. Precisa de 1.13 pontos para começar a valorizar. Um moleque que finaliza bastante para gol. Um moleque que também cria muito para ele, cria muito para o time. Então, um cara muito bom, muito bom. Para a valorização vale a pena você ficar de olho e colocar ele. E está custando super barato, super barato. E outros dois meses que eu queria destacar. Dois não, três, né? Para destacar. Primeiro, o Ederson, do Fortaleza. Um cara que está muito bem com design, com finalização de média e longa distância. É um jogo bom para ele. Bom para ele contra o Inter. Acho que ele pode surpreender nesse jogo aqui. João Paulo, do Atlético-Goianiense. O cara de criação do time. Vem jogando muito bem pelo Atlético-Goianiense nos últimos jogos. O cara que está criando as principais jogadas de gol da equipe. Dando passe para a finalização. Dando passe para a assistência para gol. Então, um cara muito bom para essa rodada. E temos o Alê do América Mineiro. Um cara que está apontando bem com design. Com passe para a finalização. Com finalização. Um cara que está jogando mais próximo do Rodolfo ali no ataque. Um cara que também precisa de pouco para começar a valorizar. E está custando também super barato. Então, vou colocar ele aqui na prévia do nosso time. Alê, meia do América Mineiro. Beleza? Vamos ver aqui se salvou. Fechou. Salvo. Então, esse aqui. Opa, falta um ainda. Falta ele. Falta o Alê. Cadê o Alê? Alê, Alê, Alê. Cadê o Alê? Tem o PP também. Mas eu acho que não botaria tanto a pé no PP nessa rodada, não. Tem um jogo difícil. Tem um jogo difícil. Não apostaria nele, não. Pelo confronto. Foi muito bem na primeira rodada, mas tem um pé atrás. Tem um pé atrás. Vou colocar o Alê, até porque o Alê vai pegar um adversário que está balançando. O João Paulo vai pegar o São Paulo. Jogo mais difícil. O Ederson também tem um jogo mais equilibrado. O Alê, entre os três ali, tem um jogo mais confortável. Entre esses três meias aí. Então, vou colocar o Alê ali, pensando em valorização dessa rodada. Um cara que vem desempenhando bem nos últimos jogos. No ataque, vamos lá. A gente tem 40 cartoletas quase para poder escalar nosso ataque aqui. No ataque, temos três nomes interessantes aí. Fora da caixa que eu separei aqui, mas vou falar de alguns outros também. Vamos lá, então. O Rick do Ceará pode ser uma boa. Até porque ele precisa de pouquíssimo para começar a valorizar. Negativando, ele vai bem. Jonathan Cafu não apostaria. Acho que não é um jogo bom para ele. Acho que ele pode pontuar. Consegui aí um, dois pontinhos. Mas, acho que tem outros jogadores à frente dele com potencial até de fazer gol nessa rodada. Para conseguir valorizar. Eu iria, por exemplo, de Caio Paulista. Um cara que tem uma sequência muito boa de jogos. Sul-America, não. Libertadores, Estadual. Campeonato Brasileiro também. Vai jogar ali contra o Cuiabá, com os laterais sobem muito o ataque. E ele tem feito uma média básica muito interessante com finalização, com desarme. Então, um cara interessante para essa rodada. Matheus Peixoto. Você não vai colocar ninguém na defesa do Atlético Paranaense. É um cara muito bom. É um cara do pênalti no time do Juventude. Um cara que está participando muito em jogadas de gol dos últimos jogos do Juventude. Com assistência, com gol. Um cara bem interessante para essa rodada. O Zé Roberto. Acho que é uma boa para essa rodada também. Acho que é uma boa. Vai pegar um adversário difícil, mas ele precisa fazer dois pontos para começar a valorizar. Ele, acho que ele consegue fazer. Está a média de 1,5 da finalização para o jogo. Está pontuando com falta sofrida. Até na Sul-Americana também. Um cara que vem em uma fase muito boa. O Kleber do Ceará. Pode ser uma boa também. A defesa do Santos não passa tanta confiança. assim, mas é um cara interessante. Um cara muito bom na bola aérea. Acho que vale a pena olhar para ele. O Vitinho do Atlético Paranaense. Um cara também interessante. Um valor bem acessível. O Caio Vidal. Tem que ver o Caio Vidal. Acho que é interessante também. Precisa de pouco para começar a valorizar. O Robson do Fortaleza. Um nome interessante. Um nome diferente. Um nome diferente. Acho que pode sim. Pela fase que ele também está jogando pela Fortaleza. É uma boa. O Gilberto é dúvida para esse jogo. Para essa rodada. Não dá para apostar tanto assim. O Ítalo. Um bom nome também para essa rodada. Do Red Bull Ragantino. Acho que ele consegue. Foi bem na última rodada. Tem três pontos para começar a valorizar. Um cara que tem uma média de duas finalizações por jogo. Sofre falta. Um cara interessante também para essa rodada. O Gilberto não foi tão bem. Mas acho que para a valorização. Acho que para essa rodada é um pouquinho mais difícil. O Janderson. Um cara interessante para essa rodada. Interessante. Média básica dele é interessante. Interessante. Ele vem aí fazendo a média básica nas últimas rodadas. Tem o Hulk. O problema do Hulk é o valor dele. 17 cartoletas. Precisa de quatro pontos. Eu vou colocar o Hulk aqui. 4.3 pontos. Mas é um cara que média básica ele atende. Está jogando bem. Está jogando bem. Eu iria de Hulk sim. Apostaria nele sim. O Palmeiras. Foi o Luiz Adriano. Queria colocar outro jogador de Palmeiras ali que não seja tão caro assim. Mas acho que difícil para ele conseguir uma valorização boa nessa rodada. Outro atacante que eu vou colocar aqui no meu time aqui. Na prévia do nosso time de valorização. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui. Cadê? Ele está aqui para cima. Vou colocar aqui pelo potencial que ele tem para essa rodada. Vou colocar o... Cadê? Cadê? Está travando aqui, rapaz. Está travando. Vou colocar o Hulk. Mesmo custando o cara ali. Vou colocar o Hulk aí. Acho que ele consegue atingir a pontuação mínima para essa rodada. Então isso aqui, gente. É a prévia do nosso time de valorização para a rodada 2 do Cartola FC. Apostando em jogadores que valorizaram na última rodada. Que tem o potencial também para continuar valorizando nessa rodada. Quanto maior... Quanto menor a chance... Quanto menos pontos ele precisa fazer para valorizar. Mais chance ele tem... Mais chance você tem de valorizar seu patrimônio nessa rodada. Vamos ver aqui a avaliação da Cartomante. A maioria dos jogadores aí eles veem que tem potencial para valorizar nessa rodada. Uma posição, outra nem tanto. Mas aqui são jogadores que muito potencial para essa rodada. Beleza? Mas agora vamos para dicas de regularidade. Que é voltada ali para a liga clássica do Cartola. E também para a liga dobronada no Rei do Pitaco. Bem, agora vamos falar de regularidade. Regularidade é focado mais em liga clássica. Para você que não está olhando tanto assim para a valorização. E também dobronada. Dobronada dentro do Rei do Pitaco. Dobronada você precisa focar em quê? Em regularidade. As melhores peças por posição nessa rodada. É um esquema bem parecido com o Cartola. Para quem não conhece o Rei do Pitaco. Então vale muito a pena. Vamos lá então. Regularidade. Na minha opinião. As equipes aí favoritas da SG nessa rodada. Na minha opinião. Favoritas eu vejo na minha opinião a Palmeiras Fluminense. Colocaria correndo por fora o Atlético Mineiro. Acho que tem chance da SG nessa rodada. E também eu colocaria o América Mineiro e o São Paulo. Acho que tem esses outros dois times aí correndo por fora. Ele que também tem peças interessantes para uma dobronada, para uma liga clássica. São jogadores que conseguem pontuar além do SG. Então separaria esses times para essa rodada. Palmeiras Fluminense e Atlético Mineiro. Correndo por fora o Atlético Mineiro. Correndo por fora o América Mineiro e São Paulo pelos confrontos que eles têm. Favoritos do ataque na minha opinião. Fluminense e Palmeiras disparado. Colocaria em uma segunda prateleira. Santos, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro. Principalmente esses times aí para fazerem gols nessa rodada. Beleza? Vamos lá então falar de goleiros. Goleiros para essa rodada eu vejo na minha opinião para essa rodada. Eu vejo o goleiro. Cadê aqui? Deixa carregar. Carregou. Beleza. Vamos lá então. Pensando em liga dobronada para essa rodada. Na minha opinião os melhores goleiros para essa rodada. Eu vejo o Matheus Cavicchioli. Goleiro que tem chance de SG e também pontuar com defesa simples. Marcos Felipe é o melhor goleiro para essa rodada. Pensando em uma dobronada. Pensando em uma dobronada na minha opinião. E liga clássica também o melhor. Opção de goleiro para essa rodada. Para você que vai jogar no Cartola. Tem que só ver a questão do valor dele. Outro goleiro que eu vejo interessante para uma dobronada para essa rodada. Eu vejo que o Everson. Muita gente não vai colocar ele. Mas acho que é uma boa opção para essa rodada sim. O Everson goleiro do Atlético Mineiro. E aí tem a dúvida. Dúvida. Os goleiros que estão em dúvida para essa rodada. Os goleiros do Palmeiras principalmente falando. Jailson ou Vinicius Silvestre. Eu ia de Jailson. Eu acho que ele vai jogar nessa rodada. Então o Jailson aí também. Os goleiros do Palmeiras são boas opções para essa rodada. Chapecoense aí bastante desfocada. Sem perrote. Sem o Anderson Leite no meio campo. Que dá uma sustentação bem interessante para o meio campo desse time. Então vem com alguns desfalques ali. E eu vejo que o Palmeiras vai ceder algumas finalizações para o time adversário. Normal acontecer. Mas tem muita chance de SG nessa rodada. Então os goleiros do Palmeiras também. São boas opções para essa rodada. Aqui no nosso time. Aqui na nossa prévia. Eu vou colocar aqui o Marcos Felipe do Fluminense. Vamos para laterais. Laterais temos peças bem interessantes para essa rodada. Vamos lá. Os laterais de São Paulo acho que são uma boa. Eu apostaria principalmente no Igor Vinícius. Igor Vinícius acho que é uma peça interessante. Acho que mesmo se não tiver SG nesse jogo aqui. Eu vejo que é um jogo interessante para ele. Principalmente em design. Ele vai bater de frente com o Arnaldo. Então acho que pode ser um lateral que pode pontuar bem com design. O Igor Vinícius deixou de ser aquele lateral que batia muito. Cometia muita falta. Sofria muito cartão. E nessa era crespa aí está sendo um cara de muito design e pouca falta sofrida. Então é um cara interessante para essa rodada aí. A dupla de laterais do São Paulo tem mais preferência pelo Igor Vinícius. Outros laterais. Egídio do Fluminense. Uma boa. Egídio de Samuel Xavier. Dois laterais bem experientes. Seguros. Caras que podem pontuar com design. Pode pontuar com SG. Pode pontuar com outros escados ofensivos. Tem bom passe para finalização. Finalizam também um jogo ou outro para gol. Então podem ser boas opções para essa rodada. Laterais do Atlético Mineiro. Acho que podem ser uma boa. Acho que mesmo o Atlético Mineiro com vários desfalques. Acho que pode ser uma boa. O Atlético Mineiro fora de casa vem em uma sequência muito boa de jogos. É uma equipe que defensivamente está funcionando. Vai pegar um esporte que não dá para a gente se iludir com o resultado que conquistou contra o Internacional fora de casa. Então os laterais do Atlético Mineiro eu vejo que são boas opções. Laterais do Palmeiras. Também. Acho que muito por conta dos seus adversários. Laterais do Inter. Acho que tem um pé um pouquinho atrás. Mesmo sendo Saravio e Moisés. Até porque o Fortaleza está em uma crescente. Qual mais aqui que eu tinha visto aqui? Acho que são esses. Os principais laterais para essa rodada. Acho que os principais jogadores de laterais para essa rodada são esses. Acho que não dá para fugir muito. Não dá para fugir muito. Se fosse optar por laterais aqui. Nessa rodada. Eu vou optar por laterais aí que tem chance de pontuar ofensivamente. Além dos SGs. Então nesse caso aqui eu iria de Egídio. Nossa dobrou nada aqui. De Egídio. E aí eu não vou dobrar tanto assim. Acho que eu vou de Igor Vinícius. Acho que o Igor Vinícius tem potencial para pontuar bem com o scout ofensivo. Vamos para as zagueiras. As zagueiras também não tem muito para onde inventar moda. Deixa eu ver se tem algum outro zagueiro aqui que esteja como dúvida. Acredito que não. Beleza. É. Era o esperado. Zagueiras do Ceará. Até porque o Ceará tem um confronto de meio de semana contra o Fortaleza na Copa do Brasil. E o Bragantino também contra o Fluminense. Bragantino que deve poupar vários jogadores além dos esforços que tem para essa rodada. Então vamos lá então. Miranda vem em uma fase muito boa. Acho que vale a pena colocar em uma dobronada, em uma liga clássica. O cara está com contorno com média básica. Principalmente com desarme incrível. Incrível. Zagueiras do Fluminense. Lucas Clara e Emanuel. Acho que Emanuel. Acho que Emanuel é uma boa. Zagueiras do Palmeiras. Eu iria de Renan. Renan é um zagueiro muito regular. Jogando muito bem. Muito bem. Gosto muito dele. Principalmente para a Fantasy Game. Renan, zagueiro do Palmeiras. Deixa eu até ver se ele está aqui para baixo. Renan, zagueiro do Palmeiras. Cadê? Será que ele está com dúvida? Ou não? Deixa eu filtrar aqui para o jogo. Eu vejo que o Renan, zagueiro do Palmeiras, é uma boa. Vou pegar um adversário que não vai oferecer tanto risco para ele, entendeu? Não vai oferecer a Chapecoense, na minha opinião. Não vai. Eu não quero deixar jogar o que desempenhou, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino. Acho que não tem chance, não. Acho que é um jogo ali bem favorável para o Palmeiras, tá? Para mim, os principais zagueiros para essa rodada, pensando em liga dobronada ou liga clássica. Pensando em regularidade. Vamos agora para meias. Meias. Acho que Nacho Fernandes, Atlético Mineiro. Acho que vale apostar nele ali numa liga dobronada. Rafael Veiga, pessoalmente pensando em pênalti. Acho que também. Nacho Fernandes, Rafael Veiga. Acho que são boas opções para essa rodada. Rodriguinho tem o pé um pouquinho atrás com o Rodriguinho. O pé um pouquinho atrás. Até porque a gente precisa esperar um pouquinho mais o fechamento do mercado para saber como as equipes devem jogar. O Bragantino, a gente já sabe que tem muitos esfalques. O Bahia tem alguns. Então, acho que deve ser um jogo bem equilibrado. Bem equilibrado. Um jogo movimentado de gols. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Uma boa. Acho que para a dobronada, acho que vale a pena a Gabriel Sara. O que mais aqui? Para a dobronada. Lucas Evangelista. Uma clássica no cartório. Acho que vale. Acho que para a dobronada, acho que tem alguns nomes ali um pouquinho mais à frente que ele, tá? Mas Lucas Evangelista também vale. Vamos ver aqui. Quem mais? Cadê? Cadê? Gilmota. Patrick. Gabriel Teixeira do Fluminense. Acho que vale a pena, principalmente por conta do adversário. Principalmente por conta do adversário. Um cara que chuta muito para gol. Vai ter chance. Vai ter espaço para chutar. Cuiabá não marca tão bem. Dá muito espaço. E é um cara que se tiver espaço, ele chuta. Chuta bastante para gol. Vamos ver quem aparece aqui como dúvida? Vamos ver dúvidas. Meias que estejam como dúvidas aqui. Bastante. Tem bastante meia como dúvida, hein? Vamos lá. Vina. É uma boa. Acho que é uma boa. Então, a dobronada é uma nega clássica. Nenê. Vale a pena colocar. O mesmo negativo lá do ano de uma rodada. Acho que pouca gente vai olhar para ele. O cara dá bola parada. O cara dá bola parada. O cara é muito ofensivo. Bola parada. Descanteio. Falta. Pênalti. Já com ele. Então, nenê. Vale a pena. Mas, aquilo que eu falei. Palmeiras e Fluminense favoritaços para essa rodada, na minha opinião. Johan é dúvida. Acho que não joga. Mas, colocaria como dúvida no time. Vale a pena. Fazer esquema do a troca do banco de reservas. Que mais? Maurício do Inter. Pode ser uma boa. Mas, acho que para a dobronada, acho que é muito. Acho que uma liga grande. Acho que vale a pena. Liga grande. Acho que vale a pena. Maurício do Inter, tá? É isso. Acho que não tem muito aqui, não. Fechou. Vamos voltar lá para os prováveis, então. Vamos voltar para os prováveis. Vamos, meu filho. Vamos lá, então. Já coloquei o Gabriel Teixeira no meu time aqui. Fica o nenê, né? Fica o nenê também como dúvida aqui. Só que ele está com... Não, vou deixar ele por enquanto. Mas, o nenê é uma boa para essa rodada também, tá? Rafael Veiga. Colocaria Rafael Veiga pelo confronto. Nenê, Gabriel... Cadê? Gabriel Serra não foi bem no último jogo. Acho que parece um jogo um pouquinho mais complicado para ele, mas é uma boa para a dobronada. Eu vou colocar aqui. Só para fechar a prévia do nosso time aqui. Colocar... Cadê? Ô, meu filho, sai daqui. Sai daqui, meu filho. Está travando. Vamos lá, então. Para mim, eu vou colocar o Nacho. O Nacho. O nosso time aqui na prévia do nosso time. E no ataque... No ataque, acho que não tem muito por onde fugir. Ele é de Marinho. Não tem como não colocar o Marinho. O Hulk. Acho que... Se ele jogar, é uma ótima para essa rodada. Aí tem atacantes. Vamos lá, atacantes, então. Atacantes aqui. Nós temos bons homens para essa rodada. Temos a dupla Luiz Adriano e Rony. Acho que vale a pena a dobradinha dos dois. Estão combinando muito bem com o gol e assistência nessas últimas rodadas. O Ítalo do Bragantino, acho que é uma boa pela fase dele. Acho que vale a pena. O Ítalo, mesmo contra o Bahia, é um jogo mais ali disputado. Mas uma dobronada, acho que vale a pena colocar o Ítalo. Caio Paulista do Fluminense. Bom nome. Bom nome. Acredito eu que... Eu imagino que o Caio Paulista é até melhor que o Abel. O Abel Hernandes no ataque. Porque o Caio Paulista é colaborado muito com vários scouts, entendeu? Vários scouts básicos, ele está apontando bem. Acho que o Caio Paulista é um bom nome de atacante também para essa rodada. Vamos ver quem aparece como dúvida aqui? Vamos ver quem aparece como dúvida. Vamos lá no topo. Vamos lá no topo. Vamos ver. Luciano de São Paulo é uma boa? Sim. Tchau Galardo, acho que é um jogo mais amarrado para ele. Acho que é um jogo mais amarrado. É um jogo difícil para ele. Fred? Boa. Apesar que tem boatas com o Fred pode ser poupado. Mas é uma boa. Abel Hernandes? Boa. Faz uma dobradinha. Marrone? Uma dobronada? Acho que pode ser uma boa também. Ele perdeu dois gols incríveis na última rodada contra o Fortaleza. Mas teve chance. Teve chance. Cara interessante para essa rodada aqui. Principalmente pensando em dobronada. Beleza? Então vamos fechar aqui o nosso trio de ataque. Já tem Marinho e tem Hulk. Outro nome para fechar aqui o nosso trio de ataque. Eu vou colocar o Rony do Palmeiras. Pode acontecer de não jogar? Pode acontecer. Daí que a gente faz, coloca banco de reservas. Então isso aqui é uma prévia do nosso time para uma liga clássica. Acho que não tem muito por onde fugir, tá? De acordo com as análises que a gente mostrou aqui para vocês. Os favoritos para essa rodada disparado. Fluminense e Palmeiras. Correndo por fora, Atlético Mineiro. Red Bull para Gantino. Tem o Santos, tá? E aí, chance do SG. Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Correndo por fora ali. Tem o São Paulo. Tem o América Mineiro. Então essa aqui é a nossa prévia do nosso time técnico aqui. Vai ali pelo mais favorito da rodada. Se sobrou patrimônio, vai no mais favorito da rodada. Temos dois super favoritos, né? Que é o Roger e o Abel. Nesse caso aqui, eu vou colocar o Roger. Ainda mais pelo que o adversário tem jogado, né? Então vou colocar esses três aqui. Aí você pode colocar no banco. Um cara paulista. No banco na reserva, você pode colocar um Gabriel Sara. Na reserva aqui no banco na defesa. Você pode colocar... Tem o Manuel, o Lucas Cláudio Fluminense. A lateral tem outros nomes também. Então essa aqui é a nossa prévia de time aqui para uma liga clássica. Aqui você pode, por exemplo, pegar esse time aqui e montar uma liga clássica do Cartola Lógico. Só se você tiver muito patrimônio. Mas a gente pode colocar aqui alguns jogadores baratos aqui. Mas dá para você diferenciar com base em outros nomes que a gente trouxe aqui para vocês. Beleza? Tamo junto. Agora vamos para ligas de tiro curto. Tiro curto no Rei do Pitaco e no Cartel UFC. Eu separei aqui uma lista de defesas interessantes para a gente poder apostar numa liga grande. Por exemplo, a liga do milhão no Rei do Pitaco. Liga do milhão. Liga do meio milhão no Rei do Pitaco. Para quem viu, na liga do milhão o vencedor não ousou tanto. Ele colocou as principais peças da rodada e foi muito bem. Foi muito bem. Na liga do meio milhão acontece que nós temos alguns jogos ali que não estão ali, não são válidos para essa rodada. Por exemplo, Flamengo e Grêmio. Isso é um jogo interessante. Porém, temos ali dois times que são muito favoritos para essa rodada e que a galera vai em peso. Que é Palmeiras e Fluminense. O que você pode fazer? Você pode montar uma zaga mesclada dos dois times. Ou então montar uma zaga aí com os dois times. Um time de cada. Zagas correndo por fora, na minha opinião, que seja interessante para você que quer diferenciar. Que aí você monta do meio para frente ali com as principais peças da rodada. Eu vejo algumas zagas interessantes. Por exemplo, a zaga do Red Bull Bragantino. Acho que pouquíssimo a gente vai olhar. Mesmo com desfalques, acho que vale a pena contra o Bahia. Acho que vale a pena, mas aí é uma zaga muito ousada. Mas aí pode segurar SG. Se segurar SG, pouquíssimo a gente vai colocar. O Aderlan e o Edmar devem jogar. A dúvida está na zaga. Zaga do Santos pode ser interessante? Na minha opinião, pode. Pode ser. Até porque vai pegar um Ceará, que deve vir com o time misto para essa rodada. A zaga do Santos, os últimos três jogos em casa, sem segurar do SG. A SG estadual, o Libertadores. Libertadores contra o Boca. Então pode ser uma zaga interessante. A zaga do América Mineiro. Muita gente acha que também vai, por conta do Corinthians. Uma liga grande, por exemplo, Pechincha. A zaga do Corinthians também pode ser interessante. Tem a zaga de São Paulo. A zaga de São Paulo é uma das melhores que tem para a fantasy game. Jogar no 5-3-2, você coloca ali três zagueiros. Tem o Leo também, que às vezes escapa para o ataque. Então pode ser zagas interessantes para essa rodada. Vamos fazer aqui então, já trouxe aqui algumas zagas para vocês. Alguns nomes que podem ser diferenciais para essa rodada. Setores, um setor ofensivo. Aí um nome e outro que você pode colocar numa liga grande. Numa liga do meu milhão. Então alguns nomes ali que são interessantes para essa rodada. A gente olhou lá no nosso parceiro da Cartomante. A gente está trazendo esses dados aqui para dentro do Rei do Pitaco. Espera aí que travou o meu aplicativo aqui. Oh, maravilha, hein? Eita lasqueira. Agora foi. Vamos lá então. Vamos pegar aqui as dúvidas. Alguns nomes interessantes ali. Que pouquíssima gente vai olhar. O Gilberto é dúvida. Certo? Gilberto é dúvida. Mas pode ser um diferencial. Quem está olhando para o Gilberto? Ele não foi bem na primeira rodada. Muita gente está chateadinho, está magoadinho com ele. É um cara interessante para a gente poder ficar de olho. Lembrando que o Bragantino ali tem alguns esfalques, tem vários esfalques para essa rodada. É um cara interessante para essa rodada. Tem potencial. O Fred dispensa comentários. Está como dúvida. Eu acho que ele pode ser poupado, mas colocar ele em um time ou outro mesmo como dúvida é uma boa. E o Gilberto, mesmo com um confronto difícil contra o Fortaleza. Pode ser um jogo interessante para ele. Pode ser um jogo interessante para ele. Todo jogo ele está dando finalização. Todo jogo. Todo jogo tem pelo menos duas finalizações dele. É um cara interessante para essa rodada. Abel Hernandes, uma sequência muito boa de gol fluminense. Tanto no estadual, quanto no Libertadores. Gols decisivos. É um jogo interessante para você poder diferenciar. Um cara bom para essa rodada. Marrone, do Atlético Mineiro. Outro cara interessante também para diferenciar. Ele que estava escanteado no time do Atlético Mineiro. O Kuka colocou ele em alguns jogos. E nesses jogos parece que ele voltou acordado. Acordou ali, interessado em jogo. Contra o Fortaleza, por exemplo, ele fez 1.6. Mas perdeu duas chances claríssimas de gol. Se ele fizesse os dois gols, com certeza ele estaria entre os mais escadados dessa rodada. Mas, pouca gente vai olhar para ele. Um cara interessante. Saulo Mineiro, do Ceará. Para você que não vai apostar na zaga do Santos. Um cara interessante para diferenciar. Também outro cara que pouquíssimo a gente vai olhar. Apostando ele principalmente na fragilidade da zaga do Santos. Um cara interessante para essa rodada também. Esse aqui são os jogadores que estão como dúvida. Agora vamos lá para os prováveis aqui. Vamos ver aqui os prováveis. Deixa eu subir lá no topo. Só meia para diferenciar. Fora aqueles que a gente já falou aqui antes. Que são aqueles que são em maior probabilidade de irem bem na rodada. Vamos lá. O Italo é um cara interessante para diferenciar nessa rodada. Caso ele jogue. Eu imagino que ele veio para jogar. Cara interessante. Caio Jorge é um cara que eu gosto bastante. Acho que o Fórum Marinho é um dos melhores jogadores do Santos nessa temporada. É um cara interessante para poder diferenciar. Um cara que também está em uma fase muito boa. Muito boa. Tem esse cara aqui que pouquíssimo a gente vai olhar também. Que volta a jogar para o Atlético de Goianiense depois de dois jogos. Caio Janderson. Não jogou contra o Corinthians por conta de contrato. Mas é um cara que... Porque ele vem criando para o time e é brincadeira. É dando passo para a finalização. Sofrendo falta. Contando com o desarme. Dando passo para a finalização. Cruzamento. Um cara que cisca muito. É contra o São Paulo. Mas é um cara que pode surpreender nessa rodada. Porque ele está esquecido. Dois jogos aí que ninguém olha para ele. Então é um cara interessante. Muita gente está magoadinho com o Rodolfo. Por conta de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Perdeu dois pênaltis. Também perdeu contra o Atlético Mineiro na final. E na rodada contra o Atlético Paranaense também não foi bem. Mas é um cara que está chamando atenção. Um cara que está pontuando bem. Vem desempenhando bem. Pouquíssimo a gente vai olhar. Que é o Rodolfo. Matheus Peixoto do Juventude também. O cara do pênalti. O cara que o time joga em referência dele. O cara que pode surpreender contra o Juventude. Eu vejo o Juventude um pouco favorito ali contra o Atlético Paranaense. Eu acho que esses são os principais jogadores para diferenciar. O Caio Paulista também, já falei dele. É um cara interessante. O cara que vai entregando muito para o time do Fluminense. Entregando muito. Então, são jogadores para poder diferenciar para essa rodada. Defesa ali para a gente poder apostar nessa rodada ali. Além das favoritas. Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Você tem também o São Paulo e América Mineiro ali. Correndo por fora. Pode ser um Red Bull Bragantino. Mas depende muito de quem vai jogar. Se vai jogar lá o Ortiz e o Líder. Ninguém sabe ainda. Defesa do Santos. Eu apostaria. Mas tem que ver quem é que vai jogar. Apostando muito no desempenho do Santos dentro de casa dos últimos jogos. E o Juventude pode ser uma zaga interessante para essa rodada. Pode ser uma zaga interessante para essa rodada. Correndo por fora ali que pouquíssimo. A gente vai olhar também de zagas que podem surpreender. É a própria zaga do Corinthians. Mas aí eu imagino um cenário de 0x0 contra o América Mineiro. Defesas do Internacional. Pode ser interessante. Mas aí tem que ficar atento às notícias. Ver se o Inter mesmo vai poupar vários jogadores para essa rodada. Mas é uma zaga que pontua bem ofensivamente com outros escaldos. Então essas aqui são as dicas aí que a gente está trazendo aqui para uma liga grande. Principalmente falando. E também para a liga do mil milhão. Se as dicas que a gente trouxe aqui para você. Para essa rodada te ajudaram de alguma forma. Te deu uma luz. Deixe seu like aqui. Comente aqui embaixo o que você achou. E você que não esquece do nosso canal. Inscreva-se aqui. Ative o sininho para receber todas as notificações. Para a Cartola FC e também para a Rede do Pitaco. Se você gostou desse formato. Comenta aí embaixo que a gente faz novamente. Até modifica um pouquinho para ser um pouquinho mais rápido. Beleza? Tamo junto galera. Forte abraço. É nóis. Fui.